Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Anderson Ramos e lá vamos nós para mais uma. Sobre o comportamento da função f de x igual a 4x menos 3, marque a alternativa correta. Pessoal, de imediato, vamos relembrar o seguinte. Se a gente tiver uma função da forma f de x igual a x mais b, temos que relembrar que este é o coeficiente angular e este é o coeficiente linear. Se o coeficiente angular for maior que zero, isso implica que a função é exatamente, temos pelo menos uma pessoa estudando. E por outro lado, se a for menor que zero, isso implica que a função é correta, decrescente. Tá, então, feita essa revisão, já podemos avaliar as alternativas. Bom, a primeira diz que f é crescente, ok? Pode ser. f é decrescente. Bom, a gente sabe que o coeficiente angular é positivo, então vamos eliminar esta, decrescente. f é decrescente? Também não. Decrescente? Também não. Agora vamos lá. f é crescente, pois seu coeficiente angular é positivo e igual a 4. Coeficiente angular é positivo e igual a 4. Ok, né, pessoal? Então, estamos de acordo. Vamos avaliar esta outra alternativa. f é crescente, pois seu coeficiente angular é negativo e igual a 3. Não, impossível. Este coeficiente é o coeficiente, exatamente, linear. É onde a nossa reta intersecta o eixo correto, o eixo x. Vamos avaliar como se comporta esta função no GeoGebra? Então, let's go. Pessoal, vale a pena ressaltar que este aplicativo é gratuito. Você pode baixar ou simplesmente pode digitar no Google GeoGebra Online, que já aparece esta tela de imediato. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, nós vamos digitar a função, que nós sabemos que é f de x igual a 4x menos 3. Bom, então já apareceu aqui. Tá legal? Observe que o coeficiente angular é positivo. E o coeficiente linear, ele intersecta o eixo y exatamente em menos 3. Tá legal? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Seria bacana se você deixasse o like ou deslike, se inscrevesse no nosso canal. E até a próxima. Bons estudos. Tchau. 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 Tchau.